Te comprei uma lingerie, não sei se tu vai gostar Porque quando se usar eu vou mandar você tirar Sempre que eu te ligar, é pra você atender Porque eu vou tá preparado pra fazer você gemer Te comprei uma lingerie, não sei se tu vai gostar Porque quando se usar eu vou mandar você tirar Sempre que eu te ligar, é pra você atender Porque eu vou tá preparado pra fazer você gemer Te comprei uma lingerie, não sei se tu vai gostar Porque quando se usar eu vou mandar você tirar Sempre que eu te ligar, é pra você atender Porque eu vou tá preparado pra fazer você gemer Te comprei uma lingerie, não sei se tu vai gostar Porque quando se usar eu vou mandar você tirar Sempre que eu te ligar, é pra você atender Não sei se tu vai gostar Porque quando se usar eu vou mandar você tirar Sempre que eu te ligar, é pra você atender Porque eu vou tá preparado pra fazer você gemer Porque quando se usar eu vou mandar vocêToday Até a próxima!